Atenção, fim de semana violento, com muitos acidentes graves aqui em toda a nossa região. Um deles aconteceu ali em Sarandi. Quer ver como é que ficou os veículos? Coloca a reportagem no ar. Nove pessoas ficaram feridas e uma morreu após o acidente na BR-376. A vítima fatal é uma mulher de 37 anos, passageira do veículo Azeira. A colisão foi entre esse carro e uma BMW, que seguia sentido a Maringá. Segundo testemunhas, o motorista do Azeira foi fazer o retorno num trecho ali em Sarandi. Ele teria entrado na rodovia sem respeitar a preferencial. Assim que o Azeira atravessou a pista, foi atingido em cheio na lateral traseira. Depois da batida, três ocupantes do veículo prata foram ejetados, incluindo uma criança de 12 anos e a mulher de 37, que estava no banco traseiro. Ela sofreu múltiplos ferimentos e mesmo com várias tentativas de reanimação, a passageira não resistiu e morreu no local. No outro carro, o condutor de 21 anos e uma outra pessoa saíram ilesos. Mas os outros três passageiros tiveram ferimentos leves. Os dois carros estavam com cinco integrantes cada um, sendo desses aí uma vítima muito grave, que infelizmente veio a óbito no local mesmo. E as outras foram encaminhadas com o apoio do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Foram necessárias 12 equipes de resgate. Além do Corpo de Bombeiros, também esteve no local a defesa civil e três viaturas do SAMU, das cidades de Maringá, Sarandi e Marialva. Quem passava pelo trecho pôde ver o tamanho do impacto. Os dois veículos ficaram completamente destruídos. Agora é a PRF que vai investigar as causas deste acidente. Tá aí, os veículos ficaram totalmente destruídos. Vocês estão vendo aí, rodovia interditada, polícia rodoviária, bombeiros, SAMU no local. Os carros todos arrebentados e infelizmente, lamentavelmente, uma pessoa acabou perdendo a vida. O local é perigoso, sim, é perigoso mesmo. Olha como é que ficou a traseira do carro. Olha a frente do outro veículo. Meu Deus do céu. Vem comigo, coloca ao vivo aqui o buchilinque para saber a vítima foi identificada no Instituto Médico Legal. É isso, Letícia? Isso mesmo, Salsicha. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa vítima fatal foi identificada. A mulher de 37 anos se chamava Franciele Adriana Batistella Tito. Ela estava, então, no veículo azeira, no banco de trás. Foi uma das pessoas que acabou sendo ejetada, mas ela teve múltiplos ferimentos e acabou não resistindo. O SAMU fez ali um atendimento no local tentando salvar a vida dessa vítima, mas sem sucesso. Infelizmente, mais uma morte registrada na BR-376. Agora, no caso, a Francislene, na verdade, a Francislene Adriana Batistella Tito e vai começar a ser velado o sepultamento dela. Já está acontecendo, na verdade, o velório. O sepultamento vai ser às três horas da tarde ali em Sarandi, na Capela do Prever. Então, é claro que nós aqui da RIC TV trazemos todos os nossos sentimentos, os pesmos para os familiares e também amigos dessa mulher que acabou falecendo no acidente na BR-376 ali perto de Sarandi, Salsicha. Tá aí, que Deus conforte a família dela, né? E a gente reza para que as outras vítimas que foram levadas para o hospital se recuperem também, porque foram dez vítimas socorridas ali no local do acidente. Meu Deus, que acidente violento, hein? Meu pai do céu! Meu Deus, que acidente